D'Abafe de uma mulher que antes de ser mãe, era companheira, melhor amiga e confidente. Não, não escolheriam o meu filho se tivesse que optar entre ele e o meu marido. Não há escolha possível. Não deveria feliz ser um deles. Somos um trilho invencível e inseparável. Somos como aqueles triciclos de três rodas, que quando uma se solta, já não consegue andar. Antes de ser mãe, era mulher, companheira, melhor amiga e confidente. Depois de ser mãe continua exatamente a mesma pessoa. A única diferença é que tem o fruto do nosso amor para cuidar e amar ser quem só veja o filho à frente. Sim, mas eu não. Amo o nosso filho mais do que tudo nesta vida. Mas também te amo a ti. Também preciso de ti, do nosso espaço, do nosso cano. Das férias sem ele sem remorsos, dos fins de semana para namorar, das noites loucas de amor sem o ver bem a chorar. Sim, também preciso de sair à noite para bares ou descofetas contigo e com os nossos amigos. Beber clopes, apanhar bebeiras, vá. Agora só fique alegre. Dançar e curtir até de manhã, se for possível. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.